Eu sou queimar o mamilo ao vivo, fãs. Ai, caralho! Queimou isso. Mas eu não tô aqui pra isso. Olha o cheiro de mamilo queimado. Eu vim para queimar o quê? Rosca. Tô brincando. Eu vim pra acender o incenso e falar que nos meus sete anos de carreira na pedagogia, eu ganhei dois presentes na minha vida. Isso é o que importa. Um deles foi esse caderninho fofinho escrito meu nome. Que eu escrevo sabe o quê? Por enquanto, nada. Isso aqui foi meus alunos que fizeram. Olha que lindo. Meus ex-alunos, né? Porque eu pedi demissão. Tá vivendo. E o outro presente... Desculpa, gente. Estava em turnê, em palmas. Eu fico enrolando a língua. O outro presente foi um travesseiro que eu vou mostrar no próximo vídeo. Muito fofo. Desse tamanho. Cheio de dinossauros. Que o Martin me deu. Eu amo você, Martin. Quem me deu esse caderninho foi a Alice. Nem sei se eu posso falar o nome de crianças assim, de YouTube. Você foi demitido, não precisa, mas... Amo vocês. No próximo vídeo, eu não sei o que vai acontecer.